E vamos lá, vamos dar continuação ao The Rules of Lands. Bom galera, esse aqui é um survival que tá aí na área. Pá, saiu esse dia aí na Steam, acesso antecipado. Primeiro jogatinho a gente veio aqui pra área da floresta. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa aqui. Vamos, meu filho. Não tem como olhar não, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem um mapa aqui, que até agora eu não achei parado do mapa aqui, cara. Bom, não tem não, não achei ainda não. O jogo tá em acesso antecipado e eu acabei de colocar uma comida pra cozinhar aqui. Vamos pegar aqui. Isso aí, pegar madeira também. Que isso aqui? Corcal? Sei lá que raio que é isso. Bom. A gente agora tem que colher uma madeira. Pra gente ver se a gente constrói uma tenda. Depois a gente vai construir um forno pra poder fazer bala. Esmeltar a ore. Orc Bench. Acho que o principal aqui, acho que o primeiro lugar é a Orc Bench mesmo. Eu tô precisando de pedra, cara. Vamos lá buscar pedra de uma vez. O que é isso aqui? É a mesma coisa. Acho que essa área inteira aqui vai ser construída, cara. Vamos lá pro mapa. Pega munição aí. Pega munição, porque o bagulho é louco. Livro? Não. Comida. Vou levar alguma coisa? Não. Não. Vou fazer o seguinte, cara. Cadê? Aqui. Vamos comer um negócio aqui. Vamos ver como é que tá aqui a fome. O bicho tá pegando. Então vamos comer aqui. Bom, vamos comer mais aqui uma carne. Bom, tá na metade aí. Acho que dá pra gente poder fazer essa caçada aí. O que é isso? Não. Bora. Tinha que levar. Já levou. Opa, tem um camaradinho aqui, ó. Robert. Vamos matar ele aqui. Vamos deixar ele dominar. Não, ele deve estar aqui enchendo o saquinho onde eu plantei os negócios. Vamos lá. Desça o cacete nele aqui. Vou deixar não. Ó. Mete bala antes que ele te mete bala. Dei sorte. Porque não que eu pontei aqui, ele já veio e já quente. Aqui é isso. Peixe. O negócio é o seguinte. Eu tenho que correr atrás de madeira. Aqui é onde eu escondo, ó. Aparecer inimigo. Entra na moita aqui. Simoita e pá. Preciso de pedra também, cara. Vamos pegar aqui. O minerar. Acho meio estranho minerar sem... Sem ao menos uma picareta, né? O cara tinha que fabricar uma picareta minerada, né? Mas tudo bem. Opa. Mochilinha aqui. Itens. Corda. Fragmentos. Tipo... Pá, 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 pá. Tá em inglês, não entendo nada. Congomelo e comida. Dá pra carregar. E aí, amigo? Pode andar tranquilo aí, que eu não vou... Que eu não vou te matar, não. Por enquanto. Opa. Capture. Não, não vou capturar isso, não, cara. Preciso de uma... Eu tô precisando... Aqui é onde eu plantei as bodegas aqui, cara. E pelo jeito, cara... Insuficiente fertilizador. Acho que eu tenho que fertilizar isso aqui, cara. Tenho que aprender como é que mexe nisso aqui também. Hum. Que as notas que eu peguei ali. Ó. A pedra eu já peguei aqui, né? Preciso de madeira também, hein? Deixa eu ver se tem alguma semente pra plantar aqui. Tem não. Essa área aqui é a área minha. Território meu. Opa. Cachorrinho. Não vou pegar nada disso aqui agora, não. Preciso de madeira. O negócio é madeira. O madeira que o bicho tá pegando. Ó. Aqui tem madeira. Já tem o Robert que tá aqui, enchendo o saco, já, ó. Já tá na minha área aqui. Então não vou comer ele na bala. Ó. O outro cara matou um outro tal de Robert aí, ó. Vaza. Pronto. É, Robert. Deu pra tu não, hein? Foi pro saco. Rapaz. Fica gastando munição aqui. Não sei fazer munição ainda, hein? Tinha que pegar uma outra arma branca, cara. Automático plantei. Peguei. Peguei. Vamos pegar madeira aqui. Preciso de madeira. Vamos lá. Mais madeira. Madeira e pedra. Vamos ver como é que tá aqui a bag. Rapaz. Acho que dá pra pegar bem aqui, hein? Fazer o campamento lá, ó. Fazer crescer. Opa, anoitecendo. O que é isso aqui? Você agora abriu uma nova área, só que... Por aí vai. Rapaz, eu tô ficando com fome rápido. Vamos vazar daqui e não vai pegar uma pedra. Opa, rapaz. O bicho ali, rapaz. Rapaz, eu tô gastando muita munição, cara. Aí que tá o problema, cara. Tô gastando munição demais aqui. Na hora de precisar mesmo, eu tô na bosta. O que é isso aqui? Mochila. Opa, mais uma notinha. Explicando alguma bosta aqui. Não vou plantar nada agora. Focar na base. Ó, pego uma pedra aqui também. Eu tô ficando com muita fome. Tentei três. Vou encher a mochila aqui. Pra poder voltar. Comida lá na base tem. Bom, tentei três. Eu vou ver se eu acho sufuro aqui. Pra poder fabricar... Fabricar bala, cara. Ó. Eu acho que sufuro é isso aqui, hein. Eu acho que é, hein. Vambora, vambora, vambora. Vou fabricar um forno aqui primeiro também. Ó. Workbench. Já dá pra fazer uma já. Pá. Vamos ver o que faz aqui. Opa. Apareceu camaradinha aí, ó. Pidão de dinheiro aí, ó. Vamos ver o que você tem aqui. No momento não, mano. Depois vai ver isso aí. Depois vai ver isso aí. Vai embora, vai. Vamos ver aqui. Make. Ah, agora sim. Aqui, ó. Rapaz, tô no level 2 que abre essa parada aqui. Eu acho que é pólvora, eu acho. Munição também, cara. Vamos ver o negócio aqui. Vamos comer o negócio aqui, porque o bagulho tá doido aqui. Come aí. Nossa, tá louca lá. Volta quase nada. Vamos comer essa carne aqui, cara. Vamos ver se tem tempo pra poder comer. Não, ela fica aqui de boa, né. Mas criatura é mais fácil de achar no mapa, né. Então vamos comer esses bichos aqui mesmo. É isso aí. Vamos ver agora o que nós podemos fazer aqui. Oito pedras. Isso aqui eu acho que é pra coletar água, hein. Tá de boa, hein. É, vamos fazer um... Uma parada aqui, um forno aqui. Poder a gente... Começar a derreter um metal aí, ó. O que é isso aqui? O que é que dá pra cozinhar aqui? Vamos ver. Acho que dá pra cozinhar tudo aqui, hein. Vamos colocar aqui e já deixa cozinhado aqui, já. Cook. Cook. Rapaz. Tá precisando de... Madeira, cara. Fode, cara. Hum, rapaz. Ah, a coisa tá começando a apertar, cara. Vamos ver aqui. Forno, o que é que precisa? Pedra. Vamos lá buscar pedra. Rapaz, eu preciso de uma arma branca, cara. Eu acho que aqui tem, ó. Ou não é? Pô, tô achando que isso aqui não é arma, não. Arma branca, não, cara. Nem vou levar isso, não. Vai que não é? Vou levar essa munição aqui mesmo, cara. Ó, vou procurar evitar esse Robert primeiro aqui, cara. Tá gastando munição nele? Dá, não. Vou pegar a pedra aqui. Que é mais suave. Talvez sufúrio. Rapaz, rapaz, dá... Rapaz, dá pra descer o cacete com uma coronhada na orelha. Dá pra dar uma coronhada no camarada, cara. Não sei. Pega a pedra aí. Pega a pedra aí. Vamos fazer aquele forno lá. Vamos derreter aí. Derreter metal pra fazer bala. Negócio aqui, meu filho, é cabuloso. É só tiro. Rapaz, tá coarando água, hein? Acho que eu acho que é minha parada de temperatura. Tem que ficar esperto, cara. Pena. Deixa eu ver aqui. Mais nota. Não sei ler isso, não, cara. É inglês. Opa. É óleo. É ouro, cara. Ouro não, mas é um metal ali, cara. Ó, iron ore. Deve servir pra fazer bala, hein? Rapaz, engraçado, era... Tinha que ter como meter fogo, né? Com essa... Com essa bonfire aqui, cara. Ela tá precisando de gasolina, cara. Ou álcool pra poder pegar fogo, ó. Opa, água. Vambora, não mexe com plantação nenhuma, mano. Agora tá chovendo, o bicho tá pegando, a geada tá comendo. Ficando com o friki já. Vou voltar pro acampamento, ó. O cara só tá vindo aqui já. Eu acho que vou matar esse cara aqui. Tentar matar ele na... Na coronhada, na orelha. Ó. Maravilha, cara. Pelo menos assim não gasto bala, cara. Como é que é aqui? Três cordas. Opa, madeira, cara. Tava precisando mesmo. É esse aqui que eu tava querendo pegar. Rapaz, eu tô com fome de novo, cara. Ô, louco. Rapaz, que loucura. Isso aqui eu acho que é uma coisa que vem de insanidade aqui, cara. Lá não pode diminuir não, senão eu vou pro saco. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Tá bom, pica-mola. Pica-mola. Voltar pra cá. Bom, é isso aí. Deixa eu ver se eu tava fazendo alguma coisa que já... Upgrade. Opa, dá pra dar um upgrade aqui já, hein. Vamos ver se dá pra fabricar alguma coisa. Não. Ah, tô achando que esse upgrade aqui é... Esse level é aqui, né. Vamos dar um upgrade aqui. Vamos ver. Rapaz, é isso mesmo, cara. Aí se eu levar até o level três, eu já faço... a bala. É, mas vai exigir umas paradas aí. Vou ver aqui. Vamos lá, upgrade. Pá, agora já faz munição, hein. Aqui já faz... Rapaz, sulfúrio. Sal, sei lá o que que é isso. E carvão, cara. É, vamos fazer aqui uma bodega aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Pronto, agora já dá pra esmeltar... Esmeltar qualquer coisa aqui já, ó. Ai, não, olha. Vamos ver o que ainda dá pra fazer aqui, hein. De água dá também, hein. Acho que eu tenho que fazer uma tenda pra dormir, cara. É isso mesmo aqui, ó. Rapaz, eu preciso de dois de couro. Vou ter que buscar couro urgente. Vou ver aqui. Ah, rapaz. É só adicionar madeira aqui que pega a folca. Oh, tá de boa agora, hein. Será que tá fazendo o rango aqui agora? Deve tá, hein. Oxe, cadê? Onde tá mostrando que tá fabricando, hein. Tá fazendo. Tá fazendo. Vamos aguardar um pouco aqui, né. Quem sabe... Não. Enquanto você fabrica aí, vão lá... Pegar um couro. Leva essas sete munição aqui. Pá. Ó, aqui tem bicho aqui, hein. Seis mesmo. Pega o couro dos seis. Rapaz. O que é isso aqui? Mel. Vamos ver se dá pra comer. Dá. Tem que comer isso aqui, cara. Porque senão eu vou todo no sal, hein. Aqui é pra fabricar algum tipo de remédio. O que eu tô quase morrendo, cara. Opa. O cara morreu aqui. Olha a posição do camarada. Nossa, vou te falar, cara. É, amigo, hein. Ficou sem seus itens. Vai pro saco. Rapaz, mina de ouro, cara. Rapaz, eu preciso desse item aqui, cara. O problema é que a minha, olha lá, ó. Minha energia, minha mentalidade só tá indo pro saco, cara. Depois nós vamos na volta aqui. Opa. Aí. Que fim, hein. Olha o couro, olha o couro, hein. Preciso do couro, amigo. Tem que fazer uma barraca ali rápido e me dormir, cara. Senão eu vou ficar louco. O camarada já tá aqui já, ó. Vou vim pra aqui. Não, aqui. Esse bichão aqui não vou conseguir matar ele com pouco tiro, não. É aqui mesmo. Nossa, cara. Quanto mais longe, mais tô na bosta, ó. Rapaz. Comida, comida. Vai, 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 vai. Vai. Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa, hein. Acho que eu vou morrer, hein. Tem um tanto de energia ali e tô na bosta. Ó. Oito quilômetros. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Acho que deu, hein. Deu, hein. Opa. Pega, 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 pega. Não, calma aí, filho. Tem que comer aqui, senão eu tô no sal. Não, rapaz, foda aqui. Não tô querendo nada de amizade agora. Tô tendo comida nem pra mim, eu vou ter comida pra tu. Tu é louco. Vamos, 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 vamos. Cozinha isso aí, cara. Rapaz, tem que beber água. O que é isso aqui? Melão, né. Não é possível que eu comia isso aqui e eu vou passar mal, né. Aí, tá de boa. No episódio passado eu comi um negócio que eu virei o Hulk. Tô achando que era comida crua. Deixa eu ver o que que eu vou subir de nível aqui. Não, rapaz, eu tenho que fazer a tenda, cara. Me dormir, senão eu vou ficar louco aqui, cara. Rapaz, mais um pouquinho eu faço essa outra aqui, cara. Mas não tem como não. Ih, rapaz, tô sem pedra, cara. Rapaz, tem que priorizar a comida aqui agora. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio a gente prioriza... Ah, o camarada, oi, tá louco, pai. O pidão de dinheiro aqui, ó. No próximo episódio a gente prioriza fazer a tenda, matar uns bichos aí, pá, e evoluir a base. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! E aí, camarada? Vaza daqui. O que é isso?